As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé. Ficunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para que possamos juntos escutar com amor e sinceridade o que Deus nos quer falar. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão. Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade, vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Amado irmão, amada irmã, Esta passagem do Evangelho é riquíssima e cheia de ensinamentos para a vida nossa de cada dia. Nesse desafio enorme de qualificarmos a nós mesmos, na condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. E a nossa qualificação há de ser, entre tantas outras qualificações, a qualificação do nosso jeito de ser. Por isso Jesus primeiro critica os doutores da lei, recomendando de não sermos como eles são. Gostam de roupas vistosas, isto é, gostam de aparecer, gostam dos lugares primeiros nos banquetes. Essa disputa sempre grande no contexto humano, da igreja, do governo, da sociedade, pelos lugares. Muitas vezes as pessoas se consideram importantes porque ocupam aqueles lugares e de modo geral nem sempre dão aos lugares importância pelo jeito de ser e de agir. Aqui está a grande diferença. É por isso que o Senhor faz essa advertência. A força que podemos ter há de vir da coerência e da autenticidade, da verdade do nosso jeito de ser. Investir no jeito de ser, e isso está implícito na crítica que Jesus faz aos doutores da lei, Investir no jeito de ser, é a prioridade de todo discípulo e discípula de Cristo. Por isso ele toma o exemplo da viúva pobre, sentado ali, diante da entrada do templo, Quando ela vem e coloca a sua oferta. Muitos ricos, observa o evangelista, colocavam grandes quantias e a pobre viúva deu pequenas e insignificantes moedas. Qual a diferença? A diferença não está na quantidade. Jesus mesmo explica. Os ricos estavam dando do que sobrava deles. Ora, oferecer o que sobra é muito fácil, importante, e é este o grande segredo da nossa condição de discípulos e para fazermos diferença no coração do mundo. O segredo é oferecer do que é importante para nós, do que também é da nossa necessidade, não daquilo que sobra. Por isso, a viúva se torna exemplar. Ela não apenas ofereceu alguma coisa, mas ofereceu tudo. Este é o nosso desafio. Não basta oferecer. Muitas vezes podemos dizer e justificar, já ofereci isso, já ofereci aquilo, já dei esta ou aquela oportunidade, a esta ou aquela pessoa. O segredo e o desafio do nosso caminho é a competência de oferecermos sempre, com qualidade e o que conta, não o que sobra. Este desafio é o nosso desafio. E só seremos uma igreja servidora no coração do mundo, quando cada um de nós lutar e buscar diariamente, embora seja exigente, essa condição. Por isso, permaneçamos firmes neste propósito. Permaneçamos firmes na justiça. Permaneçamos firmes na nossa competência de poder ajudar na oferta que o mundo precisa aprender a partir da nossa competência e, sobretudo, da nossa disponibilidade de oferecer para o bem dos outros o que é necessário. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, nós, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Nós, particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.